Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 21 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, no Universo Libra, abre-se uma janela de possibilidades. A energia se alinha de forma que você possa tomar decisões importantes em sua vida. O principal conselho para você, Libra, é reservar algum tempo para refletir antes de agir. Em vez de tomar decisões baseadas no medo, é importante reunir informações e avaliar cuidadosamente as suas opções. Decisões baseadas no coração, e não no medo, o levarão na direção certa. Em relação às suas finanças e carreira, há potencial de crescimento e estabilidade. A energia do Rei de Ouro sugere que você poderá experimentar um aumento em sua riqueza e estabilidade financeira se seguir sua intuição e fizer escolhas alinhadas com seus objetivos. No Reino do Amor, a energia da Imperatriz sugere uma fase de atração e conexão. Podem surgir relacionamentos benéficos e gratificantes. Se você tem alguém em mente, este pode ser o momento certo para aprofundar essa conexão. Quanto a viagens, você pode estar pensando em se aventurar em novos lugares. A energia do 3 de Paus indica que oportunidades de viagens podem estar no seu horizonte. Você também é avisado sobre resistência. Se você está se apegando a algo que não o beneficia, é importante abrir mão. A resistência pode atrapalhar seu progresso. No geral, Libra, você tem potencial para atrair riqueza e abundância para a sua vida. É importante perceber que você merece viver uma vida cheia de experiências enriquecedoras e felicidade. A chave para manifestar essa abundância é reprogramar sua mente subconsciente. Antes de dormir, concentre-se em visualizar seus sucessos e objetivos como se já os tivesse alcançado. Isso enviará uma mensagem poderosa ao universo e o ajudará a atrair o que deseja. Questões emocionais carregadas chegarão ao auge esta manhã, querido Libra, enquanto o Sol e Plutão se enfrentam. Incline-se para a destruição se ela puder afastá-lo da dinâmica tóxica, abraçando totalmente as mudanças positivas, não importa o quão confusas elas pareçam à primeira vista. Questões do passado podem ressurgir esta tarde, quando uma quadratura interesse manifestar no alto, embora você não esteja com disposição para dramas desnecessários. Boas vibrações fluem esta noite quando Vênus e Júpiter se alinham, restaurando a harmonia nos relacionamentos que mais importam. Você sentirá uma mudança quando Luna entrar em Aquário e Mercúrio migrar para Escorpião, trazendo uma energia divertida, mas fundamentada, para a mesa. Diga ao seu eu interior em pânico para não se intimidar com as questões que o cercam. Os problemas são obscurecidos por vários fatores pelos quais outros são responsáveis e não você. Todos esses assuntos são triviais e serão resolvidos em pouco tempo. Planeje atividades recreativas para aliviar o estresse. Você está no seu elemento esta semana, com o inventivo Mercúrio em Libra enchendo você de entusiasmo para um projeto favorito. Aqui, o planeta social atrairá espíritos afins para o seu reino, mesmo sem você conjurá-los. E ainda assim, em algum momento hoje, Mercúrio captará um sinal de socorro do nebuloso Netuno em sua sexta casa analítica, e todas as suas grandes e emocionantes ideias poderão fracassar em um atoleiro administrativo. Mantenha o foco em seu objetivo principal e faça o possível para não se distrair com os dramas dos outros. Uma quadratura só o Plutão hoje cedo pode produzir alguma tensão, querido Libra. Mas o dia rapidamente se torna dominado por uma energia calorosa e generosa à medida que avança. O trânsito Vênus-Júpiter entrando em ação aumenta a sensação de intimidade com alguém especial ou de honestidade consigo mesmo. Atrair apoio, se necessário, é algo natural. Há uma sensação mais forte de paz consigo mesmo agora, você é mais brincalhão, descontraído e engajado. As pessoas parecem mais dispostas, engajadas e generosas. Felizmente, suas trocas podem ser frutíferas e estimulantes, e é mais fácil abandonar as frustrações. É também um dia favorável para as finanças pessoais, especialmente as de um parceiro ou fonte externa, e para atrair quem e o que você deseja para a sua vida. Resumindo, Libra, confie que o universo está do seu lado. Hoje é um bom dia para dar um salto de fé na direção dos seus sonhos. Aprenda com seus erros e mantenha uma mentalidade positiva. A vida está cheia de oportunidades esperando para serem aproveitadas. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – Sete de Moedas Esta carta incentiva você a refletir sobre seus esforços atuais e analisar sua vida no presente. Hoje é um dia para examinar cuidadosamente o que você tem feito e se isso está levando em direção aos seus objetivos. Carta 2 – A Roda da Fortuna A Roda da Fortuna aponta para mudanças inevitáveis em sua vida. Você pode se sentir preso em uma situação que está em espera, mas lembre-se de que a roda sempre gira. Prepare-se para uma virada positiva e o início de uma nova fase. Carta 3 – Cinco de Copas O Cinco de Copas lembra que é necessário abrir mão de certas coisas na vida para seguir em frente. Hoje, você pode ter que enfrentar a realidade de abandonar o que não lhe serve mais e aceitar as perdas. No entanto, também sugere que você não deve assumir a responsabilidade por tudo. Cartão 4 – Julgamento O julgamento indica que é hora de tomar decisões importantes. Seu carmo e destino estão em jogo e você deve levar a sério suas escolhas. Este é o momento crucial em que você deve liberar o velho e abraçar o novo. Carta 5 – Cinco de Moedas O Cinco de Moedas reflete uma sensação de carência e falta de autoconfiança. Você pode se sentir inseguro ou precisar desistir de algo significativo em sua vida. É importante lembrar que as dificuldades são temporárias e sempre há uma forma de superá-las. Interpretação geral Hoje é um dia de profunda reflexão e mudanças inevitáveis para você, Libriano. A Carta 7 de Moedas incentiva você a avaliar seus esforços e certificar-se de que está no caminho certo. A Roda da Fortuna sugere que mudanças estão em andamento, mesmo que você sinta que a vida está em espera agora. O Cinco de Copas lembra você de deixar de lado o que não lhe serve mais e de não carregar fardos desnecessários. Em resumo, este dia desafia você a refletir sobre sua vida, enfrentar as perdas com coragem e tomar decisões que o levarão a uma nova fase de abundância e crescimento. Aproveite esta oportunidade para deixar de lado o que não lhe serve mais e abraçar o novo com confiança. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Há trabalho para fazer em casa, Libra Embora sua semana de trabalho tenha chegado ao fim, você pode estar apenas começando suas tarefas domésticas durante o primeiro quarto minguante em Capricórnio. Você pode se sentir motivado para assumir pequenas responsabilidades, como aspirar, ou tarefas maiores, como cuidar do quintal. Mas não se esqueça de reservar um tempo para você também, pois o Sol em seu signo também formará quadratura com Plutão em Capricórnio. O autocuidado e o relaxamento também devem fazer parte da sua rotina no final da semana de trabalho. Este é um ponto de viragem em sua vida e há grandes mudanças reservadas para você agora. Então agora é tudo uma questão de confiar em si mesmo e lembrar-se de seus valores mais íntimos. Há muito o que esperar, então hoje é uma questão de foco e dedicação. Pode haver alguns assuntos financeiros importantes que requerem sua atenção, então não os adie. É melhor enfrentá-los de frente. Este é o momento para explorar e alcançar. Acredite em você mesmo e na sua capacidade de ganhar o dinheiro que deseja. Dedicação e criatividade são exigidas agora em igual medida. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de outubro são 19, 4, 37, 6, 11, 50 Amor diário Abra seu coração, Libra O universo agora está cosmicamente alinhado. À medida que sua governante planetária, a doce Vênus, gira pelos céus, ela se conectará em uma teia de aranha ao majestoso Júpiter, o doador de milagres, agora sorrindo para você no céu em sua oitava casa solar de intimidade. Isso pode fazer com que de repente pareça que todos os seus sonhos de amor, paixão e vida estão se tornando realidade. Mas primeiro, você deve se expor para saber que é digno. Se acoplados, haverá magia sinérgica magnetizando você e seu parceiro juntos. Se for solteiro, espere encontrar uma conexão de alma gêmea ou até mesmo dançar com uma chama gêmea. A Lua está em Capricórnio e na sua quarta casa de comunicação, também está em quadratura com Netuno na sua sexta casa. Essa configuração enfatiza a importância de cuidar dos aspectos do dia a dia que influenciam a construção de uma parceria romântica saudável e bem-sucedida. Embora seja importante ter uma ligação mental com o seu amante e ter a capacidade de discutir diferentes ideias e conceitos com ele, é igualmente crucial investir nas dimensões mais materiais e práticas da sua parceria, como dedicar um tempo do dia onde você faz algo com seu parceiro com presença total. Além disso, certifique-se de colocar a energia e o esforço necessários para fazer seus relacionamentos românticos funcionarem. No trabalho Você está envolvido em profissões que envolvem viagens e socialização. Dê o seu melhor, pois poderá estabelecer redes muito boas com pessoas de grande importância. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Seus concorrentes podem estar criando uma competição acirrada para você vencer e seguir em frente em sua carreira. Você é bom em expressar seus pensamentos e ideias com clareza? Quão hábil você é em se comunicar com outras pessoas? Como você está se anunciando? Todas essas são questões pertinentes para meditar hoje, pois a Lua está em Capricórnio e na sua quarta casa de comunicação. Acontece o tempo todo, quando alguém tem essas ideias incríveis e brilhantes, mas não tem a capacidade de traduzi-las para o seu público. E por causa disso, eles nunca são capazes de trazer essas ideias para o mundo prático manifesto. Aprenda como você pode refinar suas habilidades de comunicação para aumentar suas chances de sucesso. A Lua também está em quadratura com Netuno em sua sexta casa, enfatizando que é crucial ter disciplina e dedicação para aplicar suas grandes ideias no mundo manifesto e na vida cotidiana. Saúde O momento é perfeito para iniciar um rigoroso regime de saúde. Você precisa entender que um corpo são é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Em geral, você se preocupa com a saúde, mas agora vai intensificar seu treinamento. Você também pode praticar algum esporte competitivo e obter resultados muito bons. Você também pode causar algumas mudanças importantes em seu padrão de dieta. Seu senso de equilíbrio e harmonia pode aumentar durante esse período. Conecte-se com seus entes queridos, experimente novas músicas ou artes ou concentre-se em seus relacionamentos pessoais. O melhor cristal para usar é a ametista, que promove equilíbrio e compreensão. Desfrute de refeições equilibradas com uma mistura de proteínas e hidratos de carbono para apoiar o seu sentido de harmonia. Família e amigos Pode ser um pouco difícil para você se conectar com seu amor mais querido hoje. Na verdade, você é próximo deles, mas ainda por imaturidade tenta negociar sentimentos com eles. A solução seria conhecer-se bem antes de vocês dois decidirem se aproximar tanto no nível emocional quanto no físico. Seu relacionamento ficará muito melhor depois desse compartilhamento emocional. Ao que parece, este será um momento muito divertido, Libra, mas embora as estrelas lhe prometam um dia bastante agradável, não estou necessariamente vendo nada sobre romance ou paixão. Isso não significa que o amor esteja totalmente fora de questão, simplesmente que não acredito que seja sua primeira prioridade. O Sol primordial está se movendo através do seu signo e da sua primeira casa de autoexpressão e ação, e enquanto ele está aqui, ele está iluminando você por dentro com todos os seus dons. À medida que avança, ele alcançará o céu e se conectará com a lua primordial em Capricórnio e sua movimentada quarta casa de comunidades e amizades locais, colocando sua atenção nos relacionamentos platônicos de sua vida, em oposição aos românticos. Você também pode se conectar com um grupo de pessoas que pensam como você e ver aonde o dia pode levá-lo. Você nunca sabe. Você pode acabar conhecendo alguém com a mesma opinião que parece mais um vínculo de alma do que qualquer coisa. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado leão Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Azul Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Amém 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 Amém